olá meus amigos e minhas amigas meus 143 mil inscritos muito obrigado gente você está ai comigo me ajudando nessa batalha olha só aqui gente eu vou mostrar como se faz um beral aqui hoje olha só eu venho aqui eu pego uma tabla de 30 aqui de 30 é melhor a tabla de 30 porque ela fica mais na via aqui se eu pegasse uma de 15 não ia dar porque sempre tem uma vidinha com uma pontinha maior do que a outra certo sempre nunca entrou do tamanho lá eu encostei lá eu encostei entendeu nas ligas e para dar essa medida aqui eu tive que trazer um ponto para cá olha o que que acontece eu vim aqui gente encostei aqui e furei buracos aqui com a furadeira aqui furei aqui passei esses aramas aqui por dentro e lacei aqui então fica bem firme isso aqui não abre mas mesmo assim gente não tira a obrigação de eu pôr um ponta leite por baixo entendeu aqui nós trabalhamos com ponta leite de eucalipto madeira de reflorestamento aqui nós geralmente só quem usa esses andando de ferro são empresas que tem muitas coisas altas a gente aqui nós trabalhamos com um tipo de madeira tá bom aqui gente eu vim aqui com essa aqui ó faltou vigoto aqui ó até aqui aqui gente eu cortei essa tábua aí eu coloquei ó mais um dois três três quatro paramos pra quê? ficar seguro lembrando eu tô aqui no alto dois metros de altura tô em cima aqui de dois duas tábua legal então não tem risco tá bom aí ó aqui eu coloquei aqui ó essa tábua aqui ó todinha aqui ó tô pôndo esses ferro aqui ó por quê? como aqui não tem viga eu vou pôr aqui uma treliça aqui ó vou pôr uma treliça aqui ó vou pôr assim legalzinho aqui ó vou encaixar ela vai ficar encaixadinha aqui ó aqui dentro pra quê? pra reforçar já vai ter essa treliça essa aqui esse ferro aí aqui gente nessa treliça eu vou pôr assim eu vou laçar aqui ó aqui assim ó eu vou laçar esses estribos pra quando eu encher lá vai ficar dentro dos estribos aqui laçar na treliça e eu vou pôr ferro aqui depois eu vou fazer uma vingota aqui por cima pra segurar o beral porque aqui vai uma paredinha depois nesse beral olha só aqui gente aí eu peguei aqui ó já cortei uma tábua aqui ó já cortei a tábua no tamanho certinho aqui gente ó olha só certo ó aqui ó vem aqui ó só encaixa ela aqui ó ó tá tudo certinho aqui ó ó legalzinho aqui ó ó já ficou né ficou legal então aqui o que eu falei aqui vai ferros pra nós montar a vinha depois lembrando gente aqui ó teve uns comentário no outro vídeo que eu tava ia cair porque o vingamento de baixo tava bom mas eu vou utilizar treliça ó só mas a treliça gente é só pra dar o acabamento ó o comodinho em cima e essa treliça aqui ela é uma treliça feita especialmente pra construção de casas populares porque aqui nessa região se usa muito essas treliças pra construir casa ó olha o ferrinho como é diferente aqui ó essa aqui que eu tô na mão é de laje e esse ferro aqui ó é diferente ó como é mais grosso porque todos todos três é grossão porque aqui as colunas aqui é com essas treliças só uma casa que nem essa aqui que é um pouco mais reforçada aí aqui eu vou pregar aqui bonitinho coloquei esse ferro aqui ó ele vai todo o beirão aqui vai amarrado lembrando eu tô aqui eu tirei a luva aqui fica mais fácil mas o motor de luvas sempre com luvas óculos eu tirei pra poder pegar fica mais fácil e pegar no celular na furadeira então aqui é só pregar entendeu vou terminar isso aqui lembrando isso aqui é uma laje H12 eu vou pegar aqui ó vocês veem ó aqui ó o beirão aqui eu amarro aqui um arama aqui ó olha só eu vou prego aqui ó amarro um arame daqui pra não abrir aqui ó vou pôr uma barra de ferro pra reforçar certo isso aqui ainda vai em ferro em cima ainda certo mas não terminou ainda ó eu ponho arame em todos aí ó em todos eu ponho arame tá bom então gente agora aqui ó fiz o beirão bonitinho agora aqui eu vou pôr uma tábua que tá lavando aqui ó vou pôr uma tábua aqui ó vou pôr uma corteira certinho ó na medida aí ó cortei na medida gente aqui ó ó na medida ó não precisa nem de pregar já tá seguro certo? concreto vinha aqui entendeu? então é assim gente maravilha Zé Maria Lima está aí dedicado pra passar dinheiro pra vocês porque eu acho que vocês merecem os meus inscritos merecem o bom conteúdo tô me esforçando pra passar o máximo aonde eu não sei eu vou estudando certo? vou pesquisando pra vocês com os amigos porque eu tenho muito amigo também que é pedreiro que eu não sei de tudo eu não sou o melhor certo? não sei tudo mas vou lá atrás com eles eles me ensinam e eu tô passando pra vocês tá bom? olha aí olha aí como é que foi isso aí ó olha só olha o canto como é que ficou hein olha só é impossível gente vocês não dá um dislike aqui ó vocês vêem se eu mostrei aí não tem viga mas vocês vêem que eu fiz uma ferragem aí aí tem um ferro aí não sei se eu mostrei tem um ferro de de quase uma polegada entendeu? tem ferro trançado vocês vêem como é que tá feito feito do outro lado aí ó olha só ó vou mostrar daqui agora olha como tá retinha aqui eu estiquei a linha dessa primeira viga gente lá pra pra outra estiquei a linha aí o que é que acontece coloquei a tábua aquele preguinho que vocês viram certo? mostra pra você pra tábua não correr ó canta aí ó depois eu vou pôr a tábua lá em cima vocês vão ficando retinho então gente o que eu peço a vocês é que dá um like se inscreva no canal gente porque tem muita gente precisando aprender gente uma dica que nem essa gente não tô falando que só eu sei não gente eu tô passando as minhas dicas pra quem não sabe lá e fazer gente aí ó entendeu? coloquei a tábua lá ó olha só olha só como é que foi ó vou esperar olha ó todinha aqui olha ó todinha assim vou mostrar pra vocês lá em cima como é que ficou então não esquece de dar o like hein olha só aqui ó amarrando assim não cede gente aí ó não cede ó aqui eu tô aqui com ferro aqui ó esse ferro aqui ó tô aqui com esse ferro aqui tô sem régua mas porque o ferro aqui ó olha ó olha só ó olha ó olha ó gente gente agora eu vou mostrar pra vocês aqui do outro lado com cuidado pra mostrar as caras do pessoal né olha só aqui ó o preguinho que eu falei pra você aqui ó ficou aqui ó olha só vou pôr aqui agora aqui ó ó ó na viga ó olha ó todinho aqui ó todinho colando aqui ó aonde eu pôr cola certo? aí ó então esse ficou isso aqui é porque a Lajota por carro do arame não desceu muito mas se eu pôr aqui ó vocês vão ver ó que tá colado na viga ó que tá colado lá ó entendeu? então ela já foi pra cima olha ó olha ó tá coladinho lá ó entendeu? não é ela tá bom? olha só aqui pra vocês ó olha aqui o arame que eu falo com a Marraquinhos né aqui ó mostra pra vocês como é que ficou aqui ó de viga a viga ó ó olha aqui na viga ó todinho aqui ó coladinho aqui ó olha ó coladinho aqui também ó na viga mais uma vez olha ó tá bom? pra você deixar a caixinha de luz ali o patrão pediu uma ali outra lá pois então minha gente essa aqui é a minha dita que eu deixo pra vocês o meu canal é pra isso pra ajudar quem precisa um abração tchau 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 tchau